Eu me sinto, eu me sinto todo dia, todo dia, da tua defesa, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto. Eu me sinto, 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 eu me s Deus a minha vida Fica comigo Tô a tua casa Fora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Tô a tua casa Fora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Amor 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 Oh, 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 oh